É isso aí, vamos lá, vamos que vamos Como só que eu quero sorrir Mais alto, se eu for pé Só pra te ver, olhar para ti Chama sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Tô pequeno demais, miraram com a paz Mas tudo vai me seguir Entra na minha paz, entra na minha casa Entra na minha vida, na chingua dela de seu lugar Estaram todas as cenas, ensinadas a te dar Quero amar só me cantar, vou ver, Senhor, meu bem maior Faz um milagre, entra na minha casa Entra na minha vida, na chingua dela de seu lugar Estaram todas as cenas, ensinadas a te dar Quero amar só me cantar, meu Senhor, meu bem maior Mais um milagre, entra na minha casa Eu quero amar só me cantar, meu bem maior O mais alto, se eu for pé Só pra te ver, olhar para ti Chama sua atenção para mim Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, miraram com a paz Mas tudo vai me seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Na chingua dela de seu lugar Estaram todas as cenas, ensinadas a te dar Quero amar só me cantar, sou meu Senhor, meu bem maior Faz um milagre, entra na minha casa Entra na minha vida, na chingua dela de seu lugar Estaram todas as cenas, ensinadas a te dar Quero amar só me cantar, meu Senhor, meu bem maior Faz um milagre, é um trabalho de tal, não tem Eita, é bom demais, hein? Glória a Deus, é bom Vamos ver, alô Daílto, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem com você? Como vai de saúde vocês aí? Eita, deixa eu ver Deixa eu caçar um cuinho aqui que eu preparei aí pra cantar Deixa eu ver, deixa eu ver Esse daqui Vai esse daqui pra vocês Esse daqui é um hino muito lindo Não importa a religião Aqui você tá assistindo, né? Vou até louvar a Deus Mais um minhas, assim, ó É o dia da Índia de Paulo O Zé Fim, tem a galera do São Paulo aí Que abraço Deixa eu ver Seja o amor Seja o amor Seja o amor Seja agora 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Veja a glória Veja a glória Veja o meu domingo Seguro Seguro Minha alma anseia por ti Poderoso Deus 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 Eita, é bom demais, melhor que muitas músicas, viu? Então, é louvar a Deus, porque a oração, seja ela qual for, não importa a religião, mas sim o Deus é o mesmo. Porque a oração, ela mexe, ela vai lá onde a medicina não alcança, cura qualquer enfermidade, ok? Lembramos que Deus é o mesmo, não importa a sua religião, pra cada igreja não leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é você ter sua fé em Deus, levada diretamente ao Senhor Jesus Cristo, ok? Bom demais, alô meu amigo Ataí, o Paulo, a esposa Zé Fim, a Deus abençoe você aí, toda a galera que entrou aí, viu? Porque não é uma live de música, né? É uma live assim, não é uma live. Só entrei aqui por brincadeira, dei vontade de cadarçozinho aqui, esse louvor, entrei aqui, que é bom. Mas se fosse outros que viram música, tem que comentar aí, jamais é assim mesmo. Muitas vezes o nome de Deus é esquecido, né? Mas fazer o que faz parte do dia a dia, faz parte da vida, né? Esse é o mundo. Falei o Deus a pessoas saindo, que bom que vocês gostaram. Meu amigo Ataí de Paulo, com certeza, entrou aqui, né? E entrar à noite com esse louvor aí, é bom. Especialmente pra galera do Facebook, é... Beleza? Deus abençoe cada um de vocês.